Na verdade, esse ano, dia 24 de novembro, a gente vai ter a nona caminhada pela liberdade e vida religiosa. E esse vai ser um momento muito importante para as mulheres de Candomblé, porque a caminhada vem com o tema Somos Todas Imortais, que homenageia a mãe Estela, que tem um assento na Academia de Letras. Então, a gente veio aqui, conversou com ela sobre esse tema e ela ficou muito feliz. Então, a gente vai estar homenageando não só a mãe Estela, mas as 200 ialorixais que saíram no livro Mulheres de Axé. E tem um momento também muito importante, que no dia 20 de novembro começa o 16 dia de ativismo de combate à violência contra as mulheres. Então, a gente está com a parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia. Essa caminhada é uma caminhada da realização do coletivo de entidades negra, o SEM. Então, assim, é um momento de muita vitória. E, por ser o número 9, a 9ª caminhada vem com um número que tem uma simbologia muito grande da Iabá, que é Oiar. O número 9 vem no caminho de Odô-Ossá. Então, tudo conspirou para as mulheres. Então, a gente também quer deixar muito claro. Somos todas imortais, mas também estamos recuindo todos os homens nessa caminhada. Quem quiser participar da caminhada precisa ser adepto ao candomblé ou pode ser qualquer um? Não. Quem tem que participar da caminhada é todo mundo que acredita na liberdade de culto, né? E a gente, da nossa religião, precisa realmente que não só o povo de candomblé caminhe, mas todos os ativistas do movimento negro, capoeirista, que geralmente as mulheres do samba, grupos de blocos afos, afogés, porque bebem na fonte da nossa religiosidade. Então, está na hora de proteger o que é o candomblé, né? Então, vai ser uma caminhada onde esse tema fortalece as mulheres. A gente sabe que candomblé é uma religião matriarcal. Então, assim, Mãe Estela vem. A gente tem um cartaz muito bonito que a imagem de Mãe Estela, de longe a gente vê a imagem de Mãe Estela. E quando chega a peça, você vê a foto das 200 mulheres. O cartaz está aqui.